Alternância diária de trabalho modelagem 3D No guias padrão painéis corte ative o comando plano de corte. Na linha de comando ativar opção desenhar corte. No campo de desenho posicione o cursor pressione o botão esquerdo do mouse e selecione vários pressione a tecla Enter no teclado. No campo de desenho posicione o cursor pressione o botão esquerdo do mouse. Alterar vista para sudoeste isométrico. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.